Beleza? Aqui é o canal ShadowCaboclinhos, tive um probleminha na câmera e perdi a primeira parte do vídeo, tá? Isso aqui eu ganhei um presentinho, que é uma poltrona gamer, tá? Agora vou pegar aqui a nota fiscal dela, foi comprada no Mercado Livre, tô abrindo aqui a nota fiscal. Ela veio de uma loja do Mercado Livre chamado Pingo O.Casa, pessoal super gente boa, o prazo da entrega era pra manhã, mas eles tentaram me entregar ontem, eu não tava em casa, então acabou de chegar. Eu sei que esse não é o foco do canal, o ShadowCaboclinhos, mas eu percebi que não tem nenhum unboxing, nem review, nem nada dessa poltrona em cima do Mercado. Então, eu resolvi fazer pra vocês. Eu pesquisei muito, achei umas poltronas mais baratas que essa, mas em outras lojas, tanto lojas padrões, como Mercadilha, as lojas famosas aí pelo Brasil, e as lojas, no caso, os padrões que eu vi aí no site e tal, quando eu ia fazer a divisão no cartão e o frete que eles cobravam, o preço subia muito, de 650 pra quase mil reais, então não valia a pena. Então, eu ouvi essa no Mercado Livre, que eu vi um pouquinho, com frete incluso, melhor do que a que eu ia pegar antes, né? E sem juros na hora de dividir no meu cartão. Então, pra mim, valeu muito mais a pena. Amor. Almofadinha, acho que essa aqui é do pescoço. Victória, bonita. Macia. Acabamentinho muito bem feito, ó. Bem legal. Manualzinho de montagem da cadeira. O pé da cadeira, vamos ver. Tchau. Tchau. Bonito Detalhado aqui no pé Pra quem gosta de pôr o pé aqui É legal Pesado Um plástico resistente O encosto da cadeira A gente achou aqui Victor Muito bem bordado Muito bem feito o acabamento A costura Muito bom mesmo Acabamento dela muito bem costuradinho Padrão Padrão Muito bom Pesado Já veio encaixado Um negócio aqui Um negócio aqui Pesado Pesado Acabamento muito bem feito Muito bonito Bem costuradinho Aqui por baixo Muito bom Muito bom Bonito Assento Bacia Um encosto Um encosto Também A almofada da lombar Muito legal Uma sininha Também acabamento tudo bem feitinho Costura Bem galera, eu vou cortar esse vídeo aqui agora E vou pra montagem A montagem eu não vou estar conversando com vocês Eu vou colocar também Mas vai ficar com o vídeo acelerado E depois a gente vê o vídeo mais bom A gente comentando de novo Com o vídeo pausado Ou com o vídeo normal Depois de montado Então, até já já Continua assistindo Valeu pessoal do canal Shadow Caboclo Games Hoje por volta das 11 e meio dia eu recebi essa poltrona Aqui, né Aí eu fiz o unboxing como vocês viram Mas eu não dei continuidade no vídeo Deu problema na memória aqui do meu celular E tal, tava muito cheio E voltei agora pra Tá com vocês É bom que eu já testei ela durante o dia Tô aqui reclinado Tô aqui reclinado Confortavelmente nela O acabamento dela é muito bonito Não tem uma falha Não tem um fiozinho Não tem nada É sensacional o acabamento Ela é confortável, tá? Eu já testei a reclinação dela Ela não tomba, tá? É bem gostosa É muito boa Eu vou tá levantando aqui Mostrando os detalhes pra vocês Aí eu vou tá trocando a câmera Pra câmera frontal Ou pra câmera traseira Que agora eu tô falando pela frontal Então, vamo lá Galera, tamo aqui na câmera frontal agora Já são mais de meia noite, tá? Por isso, ó A luz meio amarelada Desculpa aí Mas, ó O bordado dela É impecável Você não vê Fiozinho levantado Você não vê nada disso Ó Ó É um bordado Extremamente bem feito, tá? Os bordados das duas almofadinhas E Da própria poltrona, né? Parte de trás Aqui ela tá deitada No apoio pra perna Aqui no braço Ela faz o ângulo Eu gostei de deixar assim Porque eu jogo videogame, né? Então, dá pra mim Apoiar o cotovelo aqui E juntar as mãos Pro Jogar o videogame Gostei de deixar assim Outra É Ela aqui, ela movimenta Pra cima E Pra baixo A gente aperta aqui Esse botãozinho Tá vendo? Que é bem legal O ângulo dela Desculpa a bagunça ali atrás O ângulo dela A rodinha dela É bem silenciosa Muito mais silenciosa Da outra poltrona Que eu tinha Que quem acompanha o canal Aí já viu A minha poltrona Que ficava rangindo, né? Acabou esse problema Ó Detalhe de costura Agora, ó Detalhe da costura Das almofadas Da poltrona em si Ó É muito bem feito O acabamento Ó É um acabamento Muito bem feito, galera Uma poltrona Top de linha Feito com Todos os detalhes E cuidados possíveis Não tá focando Focou Viu? Aqui você aumenta O tamanho dela, né? Acho que já tá Não sei se tá no máximo Acho que tá no máximo E aqui É automático O encosto Já voltou Ela encaixa perfeitamente Tanto a almofada lombar Quanto a do pescoço Aqui pra guardar Só virar E E empurrar Opa Tá empurrando Cadê ele? Tá indo pra trás Beleza Fica guardado aqui Show de bola Tá vendo? Ó Se for ver agora A costura por trás As costuras dela Aí, ó As alças Poltrona por trás Muito bem Muito bonita Muito bem feita Os detalhes Do pé Que eu tinha mostrado No outro vídeo Lavadinha as ruas É Sensacional Nota 10 na cadeira Recomendo A descrição É O link Do Canal da loja do mercado livre Vai tá aí embaixo Então entra lá Fala Comenta lá nos comentários Que vocês viram aqui no canal Então Se inscrevam Compartilhem no canal Fala lá nos comentários Que vocês viram aqui no canal Beleza? Dá uma força aí pro canal E Outra Dia 27 A partir da meia noite A partir da meia noite Vamos Vai ter vídeo aqui no YouTube Do Far Cry 5 E Eu vou tá tentando fazer live No No mixer Também pelo Xbox Beleza? Far Cry 5 Já tá instalado aqui No meu Xbox Já tá instalado aqui Esperando Vocês Pra ver a história Desse jogaço Que tá prometendo Viu? Então Falou aí Abraço E fui Abraço E fui Abraço E fui Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto